olá amigos mais uma vez aqui no terreno gente só alegria só alegria as pitaia desenvolvendo aí demais graças a deus muita brotação elas estão tudo se preparando aí para partir de novembro aí a produção ser uma produçãozinha bem melhor do que o ano passado que eu tive algumas frutas que já então agora já vai ter mais planta aí ó produzindo uma panorâmica do terreno graças a deus está ficando bonito e gente vim aqui para responder umas dúvidas que os amigos têm aí reinaldo plantei a pitaia e ela brotou em vez de ela brotar em cima ela brotou embaixo o que eu faço gente é o que eu faço aqui gente indico sempre o que eu faço dá certo o normal da pitaia é isso aqui ó aqui é uma vermelha forte tá vendo aí ó normal é isso aí uma muda de 30 a 42 centímetros 34 lembrando que tem amigos que perguntam para mim reinaldo você envia muda de 30 a 40 centímetros e pra vocês se planta que tamanho geralmente a minha muda também é de 30 a 40 centímetros gente ó ó de 30 a 40 centímetros então é mesmo tamanho que eu planto aqui é o tamanho que eu vendo as mudas então voltando nosso assunto pronto é o normal é isso aqui gente ó ela brotar aqui acabei de quebrar a curia mesmo aqui o brotinho que deu aqui não vou deixar e ela vou deixar ela subir essa aqui é a vermelha forte essa daqui ainda nem brotou tá vendo nem brotou tá aí quietinha aí com certeza já tá enraizada e esse cara aqui gente brotou lá embaixo brotou embaixo tá vendo brotinho embaixo tem até o carinha que começou a arruir aqui um danadinho um certozinho tem que sair daí matar ele então gente que que eu fiz brotou embaixo cortei aqui tá ela aqui eu cortei ontem é tá aqui ó a minha suja caiu no chão então já fiz a ponta ela ficou de ontem pra hoje aqui porque porque o tempo tá aqui tá nublado então não tem problema ela não ia desidratar mas hoje eu vou tá colocando ela dentro do barraco ali ela vai ficar mais ou menos aí uma semana guardar dia na sombra no lugarzinho fresco e aí semana que vem no domingo que vem ou sábado que vem eu coloco ela para enraizar em algum lugar então isso aí a gente faz com a pitai que brota bem embaixo não vai atrapalhar a gente você cortou aqui não vai atrapalhar o broto porque a o sistema de raiz dela tá pronto ela brotou embaixo é dificilmente mesmo se quebrasse aquele brotinho dificilmente ali que botar aqui em cima ela brota aqui ó de novo no cantinho ia brotar mais embaixo quando ela tem brotar embaixo não tem jeito então cortou ali fez a pontinha esperou cicatrizar bota para enraizar e bota ela no lugar de novo então se ela der outro broto embaixo faça o mesmo esquema corta de novo se ela der um broto em cima vai para o abraço ok galera é só deixar quietinho aí vai embora outra coisa é a pitai que dá dois brotos muita gente perguntando reinaldo plantei minha pia minha muda de pitai deu dois brotos que eu faço gente até dois brotos pode deixar subir se for o caso vocês viu que está crescendo legal a pontinha dela também bem pontudinha você vê que está crescendo aqui também está crescendo se quiser deixar pode deixar a mas eu quero deixar uma só que vai chegar em cima primeiro claro se deixar uma só vai chegar bem mais rápido em cima gente dessa mudinha crescer aqui pelo menos 20 25 centímetros ela vai estar bem suculenta bem molinha tá vendo a pessoa assim não quero que ela cresça mais quero tirar uma muda e antes de tirar corta pontinha dela aqui ó corta pontinha dela e deixa ela aí ela vai parar de sugar da planta aqui e vai só amadurecer depois de 30 dias você vem corta ela aqui é uma muda perfeita ok é o melhor jeito você tirar mudas novas da de planta que não produziu ainda deixa ela crescer tamanho que você quer corta pontinha dela e deixa mais 30 30 dias aqui por 30 dias ela vai ficar da mesma cor do caule da da planta mãe aí é hora de você pegar e cortar e plantar e botar para enraizar ok é os amigos me perguntando também sobre aquela muda da golden isis que eu tinha enfinhado na terra uns quinze dias atrás gente acho uns quinze a vinte dias né que eu falei que a pitai é muito fácil para enraizar a gente está aí ó golden isis quem quem vem seguindo aí meus vídeos aí que os vídeos aí deve ter uns quatro vídeos na frente dele já vai ver aí ó vou arrancar só pra vocês verem gente tem mais ou menos quinze a vinte dias que está aqui olha como é que está agarrado eu riguei ela já hoje olha gente quem quem viu o vídeo viu que não tinha raiz nenhuma olha o tanto de raiz eu vou estar deixando ela fora que eu vou levar ela lá pra casa pra minha laje ela vai pro vaso essa daqui eu já tenho um murão dela lá na frente lá então essa daqui vai pro vaso lembrando que a golden isis segundo os amigos é um hospital é uma pitai que pode chegar e agora é a pitai da casca amarela é sem espinho e pode chegar a um quilo um quilo e duzentos o fruto mas lembrando que eu não estou vendendo mudas dela enquanto ela não produzir aqui no meu terreno ou lá no meu vaso no vaso lá na laje eu não vou estar vendendo muda dela ok mas eu tenho contato de amigos que tem dela aí pra vender ok galera então fica aí a dica ela vai embora comigo vai lá pra casa vai lá pra minha laje pra nossa laje lá então ficou acho que ficou aí bem claro aí o processo das mudas e gente quem não é inscrito no nosso canal se inscreva aí gente se inscreva aí que tem muita coisa pra mostrar ainda mete o dedo no sininho aí dá um like pra gente se tiver alguma dúvida pode perguntar se quiser entrar direto pelo whatsapp pra conversar comigo meu número está aqui na descrição do vídeo se quiser participar do grupo também é só me adicionar aí que a gente eu te adiciono aí no grupo vocês podem ter aí a galera aí pra tirar a dúvida de vocês a gente tem bastante gente no grupo já são mais de quatro grupos que a gente está criando aí a gente está junto aí ajudando a galera falou galera um abraço a todos e um ótimo final de semana